Olá pessoal, eu sou Luiz Arthur Nogueira e este é o Papo de Economista, um programa feito por quem ama debater economia sem economês, direto dos estúdios da B3 em São Paulo. Conosco nesta semana, André Rebello, assessor econômico da presidência da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. André, hoje, terceiro bloco, é o quadro Cara e Coroa, eu brinco que é o quadro mais divertido, porque a moeda não cai de pé. Ou você é cara ou você é coroa. Vamos lá. Primeiro, cara e coroa. O que dá mais dinheiro no Brasil? Tem uma indústria ou tem um banco? Por quê? Sem dúvida o banco. Por quê? A taxa de retorno, a rentabilidade do sistema bancário, mesmo durante o período de crise, foi bastante elevada, continua elevada, dá um retorno muito maior do que a indústria, que teve a maior parte dos últimos anos, o retorno foi basicamente para pagar juros para os bancos. Boa. Segundo, claro que são dois problemas enormes do Brasil, a falta de infraestrutura e a carga tributária elevadíssima. Mas se você pudesse escolher só um para resolver agora numa canetada, qual dos dois você escolheria e por quê? A carga tributária. Por quê? Porque ela impede a economia toda de funcionar bem e impede, inclusive, o crescimento da infraestrutura. Muito bom. Terceiro. Hoje, essa aqui é uma pergunta bem para economista mesmo. O que está mais difícil para o economista prever? Tradicionalmente, o dólar sempre é uma complicação, mas surgiu o bitcoin. O que é mais difícil prever? Eu brinco normalmente, que eu pergunto qual a função da taxa de câmbio. É a taxa na qual troca a moeda. Eu falei, não, a função da taxa de câmbio é acabar com a soberba dos economistas. Todo mundo erra mesmo? Porque todo mundo erra. Agora, além da taxa de câmbio, ainda tem o bitcoin. Os dois são difíceis. Eu acho que o dólar tem fundamentos mais conhecidos, porque a gente tem séculos de estudos de economia, de instrumental, de dados, etc. O bitcoin é uma coisa nova, baseada no algoritmo, nós estamos aprendendo a lidar. Embora eu já li alguns estudos que fazem valuation, eu achei interessante. E estão sendo corretas as previsões. Então, você não diria que o bitcoin chega a ser uma loteria? Tem alguma lógica isso? Não, ele tem um fundamento. Não é um fundamento econômico, é um algoritmo matemático. E que se choca, como a taxa de troca dessa moeda com as outras, se choca com os fundamentos econômicos nas outras moedas. Então, já vi trabalhos que estão com um grau de acerto razoável. Bacana. Se você tivesse que escolher um país para investir hoje, você escolheria o Brasil ou a Argentina e por quê? Brasil. Por quê? Em primeiro lugar, porque eu sou brasileiro. Além de ser brasileiro? Em segundo lugar, porque eu acredito mais no futuro brasileiro do que na Argentina. Pelo tamanho do mercado? Pelo tamanho de mercado, pelo dinamismo que a gente tem historicamente. O nosso mercado é maior, dá uns pulos de vez em quando e tem mais dinamismo, tem mais indústria, tem mais relação com o exterior, tem uma economia mais sofisticada, tem um sistema bancário melhor, tem um sistema produtivo, industrial também mais complexo. Eu acho que é uma economia que tem mais futuro. Agora a gente vai jogar um futebol na rua, tira Paroim para você ganhou. Você vai escolher Neymar ou Messi para o seu time? Quem você escolhe? Neymar. Para jogar hoje? Para jogar hoje. Não, hoje, não literalmente, porque ele está com o pé quebrado, mas para a Copa do Mundo, Neymar. É isso? Muito bem. Por fim, André, quem que vai brilhar mais? Os Estados Unidos do Trump ou a China do Xi Jinping? Por quê? Esse brilho, no caso, não necessariamente só por tamanho de PIB. Não, a China do Xi Jinping, porque eu acho que os movimentos políticos são mais consistentes, são mais adequados com o planejamento de longo prazo. E o Trump sempre funciona pendularmente, ele vai, volta, se desdiz, volta atrás, muda, provoca uma coisa, solta um Twitter. A China não, ela parece que tem um planejamento e vai seguindo. O que está de acordo com as metas de longo prazo vão sendo feitos e vão sendo perseguidos. Então, sempre conquista mais. Muito bem, esse foi o Cari Coroa dentro do Papo de Economista com André Rebello, assessor econômico da Fiesp, que volta amanhã com as projeções econômicas. A você um grande abraço e até lá.